Palace, what you cooking? E ela diz, fode, fode, lambe, lambe, mete bem Nunca vi tempo ruim, chupada dentro tá bem Eu sou sujeito ruim, não dou moral pra ninguém Quer um troco? Tira esse roupa ou me entretenha Balança bonita, transar na cabine que ela gosta de grita Se eu falar que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um que essa porra é ruim, não é guaravita Faço o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no spot pro escapamento estralar Troquei o calço no post, quem tava lá? Quem mandou gasolina, famoso comedor de prima Segue sua encarço, sorriso, me hipnotiza Sempre quis fuder a sua, vem pra cá Amplia a visão Eu sou lenda tipo dom, saí de volta, fui lá fazer meu próprio nome E hoje eu fiz uma pilha, dá pra escalar Quem não gostou agora vai ter que aturar Drugs on the table, quer aprender inglês Ela vem treinar, vou com aula por mês Tome, 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 bebe, bebe, tome, tome, só sai do fall Quando quiser Drugs on the table, quer aprender inglês 2030 eu aqui rindo de vocês Faço o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no spot pro escapamento estralar Troquei o calço no post, quem tava lá? Quem mandou gasolina, ia Tamos o comedor de prima, ia Segue sua encarço, sorriso, me hipnotiza Iza, sempre quis foder a sua brisa Se ano ninguém vai me parar, eu sigo, sigo, fó Bola um tema, que bom, é só um tiro que morte Caixão de grande pote Sou um big dog, big money, big loss Mas nós nunca pede, pode ficar na bad 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30